Bom dia, um dia super, hiper, mega abençoado como sempre. Muito feliz e grato ao meu Senhor. Acabei de ler aqui agora a palavra dele, Isaías 41, 9. Ele diz, eu te escolhi e não te rejeitei. Você sabia que uma das causas da depressão é a rejeição? Uma das piores causas, dizia eu. Eu falo de depressão porque disso eu entendo bem. Foi até os meus 28, desde a infância até os 28 anos de idade. Sofri de uma depressão terrível e não sabia que Jesus me amava tanto. Não sabia que Jesus não me rejeitava. Uma das coisas que as pessoas sofrem muito, sentem rejeitadas, abandonadas. Mas o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos rejeita. Ele nos amou e nos chamou, nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então, eu posso falar isso pra você porque eu tenho visto muitas pessoas a sofrer com depressão. Todos os dias atendo no meu gabinete pessoas a sofrer, a chorar. E muitas delas me perguntam, Clarice, por que que eu sofro tanto? Então, eu quero te dizer, essa resposta não é só pras minhas amigas, minhas clientes, aquelas que estão próximas de mim, mas também pra minha família. Mas, para aqueles que estão longe, distante, que neste momento não me conhecem, mas eu quero te dizer, Jesus te ama, ele tem uma grande obra na sua vida. E assim como ele me curou, ele quer te curar também. Busca ele, clame por ele, sempre há tempo. Leia aqui, ó, tá aqui todas as respostas. Um lindo dia!